O que é o Brancês? O que é o Brancês? É difícil, pelo recanto ao vivo Quem é aqui? O que é o Brancês? O que é o Brancês? O que é o Brancês? Canto aí. Um, dois, um... Vai dar certo o sonhão, óbvio. Canal do tenuque do Recanto. Não ajuda não! Música Música Oferecimento Capas Tabolas Casa da Fazenda Toca do Coelho Pato Pé de Manga Música 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 é jogo de defesa e ataque Muito obrigado Vamos lá, vamos lá. . 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